Música Pronto, chegamos até aqui em que horas? Quatro horas, então A gente também chegou agora Está ao contra raro, né? Mas não vai aparecer, tá bom Vamos lá, vamos subir aí, já fizeram a chica Pronto, não, é só pegar isso Está gravado assim mesmo Eu sei Ai, ai Mas, já Go, 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 go Vai ver? Bom fotógrafo E pronto! Já chegamos ai Que bambu Meu Deus tamo com bambu Vamos a voltar Vamos lá E pronto! E entre outros nominais, pronto, já chegamos Vamos descer Aqui é a Chicasua, aqui Os coqueiros também Estão aqui assim Então pronto, chegamos Vamos descer O Sr. Raimundo vai descer primeiro, como eu disse Até na partida Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, caramba! Muito deep, olha esse. Deep, olha esse. Aquela ideia foi mais ninguém, né? oi 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 é vamos é é é é é Transcrição e Legendas Pedro Negri